O que eu mais gosto do filme é que ele fala de uma história que é de todos nós brasileiros, mas de uma maneira muito íntima, partindo do ponto de vista da Lúcia, que viveu aquilo tudo. Então é isso que torna o filme tão emocional e emocionante e afetivo. Eu acho que ela faz uma homenagem a vários amigos dela e ao mesmo tempo ela tem um amor tão grande por aquelas pessoas e ela consegue, talvez eu me engane, mas acho que ela consegue ter uma visão crítica também sobre si mesma daquele processo todo. Isso que eu acho bonito, porque é um filme tão forte, tão vigoroso e também mostra a fragilidade daquilo tudo, a fragilidade dela mesma e a relação dela com aquela história. A pessoa se revendo, se revisitando e não tendo certeza sobre as coisas, mas fazendo várias perguntas. Isso que eu acho bonito do filme, forte. E desde o início eu tinha pensado na Simone, que eu acho que ela tem isso, ela tem essa capacidade de transmitir pelo olhar uma tristeza muito grande. Eu queria que o personagem tivesse isso. Trabalhar com a Lúcia foi emocionante, e justamente por isso. Bom, primeiro ela me chamou para fazer uma personagem que era inspirada na amiga dela, Vera Silvia Magalhães. Então esse processo já tornava tudo muito íntimo. É um filme no qual o personagem principal é fruto da imaginação dos outros personagens. É um personagem que aparece sempre jovem, apesar de que o filme é contemporâneo, e ela teoricamente deveria ter 64 anos. Mas ela no filme aparece apenas na imaginação das pessoas, e como toda bela utopia, ela deve aparecer sempre jovem, sempre bonita, sempre inteligente, sempre maravilhosa. Quando eu estudava o roteiro, eu imaginava essa mulher cheia de água, sabe? Como uma água viva mesmo, porque é muita emoção, né? Eu sentia isso, assim, pelo menos. Muita dor, muita emoção, uma coisa muito maternal. Um senso de uma água acumulada, assim, sabe? Muita ternura, né? Estou na praia, e de repente a água vem. Umas ondas gigantescas me arrastam e eu me desespero em busca de ar. Mas as ondas não param de crescer e me levam para o fundo. Eu começo a nadar, nadar, mas a superfície nunca chega. Amém. Amém.